Infelizmente caiu, metade do time que ia jogar, foi tudo de uma hora, ok. Aí começa a putaria, é foda, porra. Ele tá se importando no jogo que só tá jogando pra cumprir pra Beryl e não levar pra missão, né, cara. Sim, cara, mas o negócio é que tá, que se foda, eu tô jogando, entendeu? Não foda-se com o Itabela, vai ficar fazendo graça. Porra, mas eu tô falando, não quer, não joga, porra. Ninguém tá obrigado. Jogando, jogando, jogando. Junto com a tua mãe. Ela mata duas bolas, mas tá melhor também, tá melhor também. Safadinha, ela, safadinha. Mata duas bolas. E ela joga melhor que ela mata duas bolas. Mata uma boca, mata um rabo. Não fode a, pa. Ah, molecão, molecão, porra, pela saco do caralho. E aí, hmm. Ei, hein. Hã? E aí, mamãe. Obrigado.